Boas pessoal! Daqui! Falou formonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal! Estou neste momento pessoal no Vietnam em Ho Chi Minh ou em Saigon como quiserem. Nós estamos pessoal daqui para fazer um género de uma minissérie vlogs. Eu vou hoje começar pessoal com um género de um especial de sábado a fazer uma coisa uma das coisas que eu mais queria fazer aqui no Vietnam que é experimentar uma fruta proibida a chamada a fruta mais mau cheirosa do mundo. Apesar de ser mal cheirosa, apesar de ter aquele cheiro de fedorente, digamos assim tal como Phenom, Phenom fedorente é uma das frutas mais deliciosas supostamente o problema é que muitos estrangeiros como eu não conseguem sobreviver não conseguem aguentar aquele mau cheiro e tudo mais portanto eu vou tentar, lá está! Comer o last durian do sol! Como vocês devem imaginar pessoal no Vietnam existem muitas comidas estranhas como comida... eles comem cão é algo cultural é algo que eu provavelmente não vou conseguir fazer pessoal, apesar de ser algo cultural eu não vou conseguir comer comida de cão mas... eu queria experimentar durian, portanto nós vamos tentar encontrar pessoal eu vou até ao mercado de frutas e vamos ver se nós conseguimos comer portanto eu queria contar com vocês apoio pessoal, se vocês querem ver mais vlogs aqui no Vietnam eu estou a morrer também queria dizer isso, há tipo 30 graus mas parecem 50 porque está muita umidade mesmo mas se quiserem ver mais vlogs aqui pessoal deixem-me gostar aí, bora! Vou agora nos mercados principais de Vietnam Ben Thai espero estar a pronunciar corretamente como vocês podem ver é um mercado para diferentes coisas, temos temos presentes, temos comida é aqui que vou tentar encontrar durian e outras coisas mas a coisa é que as pessoas tentam que ele cumpra alguma coisa mas eu tenho que ser... eu tenho medo eu tenho medo eu tenho que dizer não é basicamente isto que acontece nós temos que tentar fugir daqui o mais rápido possível enquanto caminhamos de um lado para o outro basicamente olha para isso ainda estou à procura do durian pessoal mas já parece um verdadeiro vietnamita, eu estou a tentar tipo eu vou aparecer, não sei nem que há daqui ah, o que há de dentro agora estou lindo pessoal, agora estou magnífico, certo? o que é que acham? devo usar isto para o resto da viagem ou se calhar não usar nunca mais na vida vocês decidem, olha para isso brutal, certo? este é um mercado pessoal nós vamos tentar voltar a entrar e tentar encontrar durian eu não sei se vocês conseguem reconhecer mas temos aqui eu não sei tipo manga, melancia e tudo mais e depois temos ali ao fundo durian, eu não sei se nós vamos comprar aqui pessoal tem um cheiro bastante característico mas é aquela coisa, vejam para aquilo parece ameaçador tem um cheiro ameaçador mas parece que tem um sabor para a vida, portanto é isso que nós vamos tentar provar oh my god estou pequeno eu acho que a mulher estava a querer matar-me por estar a tocar-me na comida dela estou brincando pessoal, isso sou rude estou agora no mercado pessoal vamos estar à procura de durian está aqui do meu lado na realidade temos aqui bastante durian oh my god o cheiro é intenso pessoal eu pareço realmente um vietnamita agora e se eu não quisesse ser reconhecido eu virei um ninja eu não sei se existe alguma diferença entre este e este acho que há algum tipo eu pensava que a galera sempre tem uns pequenos ah não é assim tão mal pessoal eu pensava que isto tinha a ser horrível ah eu pensava que isto é bem suave tipo um ananás da vida mas é bastante mais espinhoso do que a de 40 ok obrigado estou a preparar de durian vejam por isso vocês estão a ver tipo de esgotes mas não tem que tentar ser justo ou algo assim mas estão a ver esgotes o cheiro é pior do que isto é horrível do cheiro estou aqui para preparar pessoal como podem ver parece que teve um metro de preparação de preparação também já comprei o de durian no sol custou tipo 150 mil don custo é exatamente 1 dólar é 20 mil don portanto fazendo as contas dá qualquer coisa como 7 dólares e meio será que estou a fazer as contas é acho que é 7 dólares e meio portanto é uma fruta cara é uma das frutas mais caras do vietnam e agora vamos ter que experimentar fazer o desafio eu acho que o cheiro da casca e tudo mais é a pior parte mas suponho que quando nós formos sentar e tudo mais vamos testar e ver se realmente o durian é bom ou não estou curioso estou de volta pessoal estamos de volta aqui ao quarto estou finalmente preparado para experimentar o durian que é a comida ou tecnicamente a fruta mais fedorenta do mundo ela cheira mal e no entanto tem um sabor delicioso paradisíaco mesmo dizem que é a fruta mais deliciosa do mundo portanto se alguma vez tiverem a oportunidade de comer façam isso aqui está ela pessoal vou mostrar de perto isto é a versão pequena digamos assim a versão cortada da fruta o cheiro é horrível o sabor é horrível eu consigo cheirar já pelo que me disseram lá pessoal a fruta começa a cheirar cada vez pior que começa a cheirar cada vez pior quando estiver mais pronta digamos assim portanto neste momento ela está preparada para ser comida portanto vamos preparados? 3 2 1 oh my god oh não é assim tão mau? parecia horrível isto parece melão mas mais delicioso uau tem uma semente enorme lá dentro eu já vou mostrar vou só tentar ah isto é horrível o cheiro o sabor não é mau pessoal vocês estão a ver tentem imaginar pessoal eu tento explicar é um melão quase sabe a melão mas é tão doce sugary tem tanto açúcar parece algo que não devia ser possível não sei ah eu vou tentar comer pessoal só para mostrar-vos tem um caroço enorme hum é semente pessoal cá está é gigante eu acho que não posso comer isto eu não vou comer pessoal mas isto é provavelmente a coisa mais mal cheirosa que eu comi na vida que ao mesmo tempo é deliciosa no entanto eu diria que de 0 a 10 pessoal vocês podem ver aqui de 0 a 10 cheiro hum hum é horrível hum mas no sabor eu dou um 8 eu acho um 8 de 10 não é mau eu acho mas é difícil pela primeira vez experimentar porque eu não estava à espera que fosse algo tão difícil eu não estou a inventar pessoal algo assim esta fruta existe é chamada durian vocês podem procurar no google mais informações e se alguma vez tiverem a oportunidade de experimentar e de comer façam isso mesmo vamos tentar terminar por aqui pessoal espero que isto tenha tido uma ótima qualidade estou aqui no vietnam vai ser bastante interessante trazer vários vídeos aqui ao canal eu tenho má internet eu estive doente nos primeiros 2 ou 3 dias aqui portanto eu não consegui gravar muito mas eu quero trazer mais se eu contar com o vosso apoio bora tentar chegar aos mil gostei da primeira hora pessoal por um fename no vietnam no viet exato hashtag vietfename ou fenamename não vietfename eu gosto hashtag vietfename aí em baixo salto com o vosso apoio super gostei para trazer mais um abraço e até à próxima tchau 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 tchau